A gente volta a falar do caso do menino Henrique, que morreu no dia 8 de março. A tecnologia ajudou a polícia a recuperar as conversas no celular da mãe do garoto. Em uma delas, a babá relata as agressões sovritas pelo menino. Esses são arquivos que foram apagados do celular de Monique, mas que a polícia conseguiu recuperar. Mensagens do dia 12 de fevereiro. Nelas, a babá, que está na sala, relata preocupada a Monique que Henrique e Jairinho estão fechados, o quarto do casal. Ela conta ainda que o menino chegou a chamar por ela, que estava na sala. Mas logo em seguida, ficou em silêncio. Então o volume da TV ficou muito alto. Quando os dois finalmente saíram do quarto do casal, o menino já não queria ficar sozinho na sala. Nas conversas, a babá, Tainá, narrou em tempo real tudo o que acontecia dentro do quarto onde estavam Jairinho e Henrique. Alguns trechos ali chamam a atenção não só porque a descrição do tipo de lesão que o Henrique sofria, mas também apontando uma continuidade naquelas lesões, que aquilo lá era algo rotineiro. É sempre no seu quarto, ele sempre faz isso. Até antes de ontem, eu ainda, sei lá, eu não queria acreditar que podia ter o envolvimento da Monique. Até pensei em coação, que a Monique estava sendo coagida. Mas quando eu vi, parece que teve o evento dia 12, e a Monique não me falou. A babá presenciou, e a Monique parece que presenciou, viu, e não me falou. Depois, numa quarta-feira antes que eu fui pegar meu filho, do falecimento do meu filho, meu filho falar em agressão. E nem a babá que estava próxima, nem a avó falar, tentar descaracterizar isso para mim. A própria Monique ligou para mim, falando de que, para eu esquecer aquilo, que isso não era verdade, para que eu trabalhasse tranquilo, que isso não estava acontecendo. A tecnologia é uma aliada da polícia. Outras conversas que foram apagadas estão sendo recuperadas com o software israelense. O sistema já ajudou a solucionar mais de 5 milhões de investigações pelo mundo. No Brasil, foi usado até na Lava Jato. O diretor da empresa a garante. Existem as chamadas pegadas digitais, e o sistema consegue rastrear e analisar esse resultado. Segundo ele, 59% das provas que se procuram numa investigação são digitais. Segundo a polícia, as conversas rastreadas do celular de Monique permitem concluir que a babá também mentiu. Há duas semanas, ela deu uma entrevista e garantiu que jamais viu qualquer marca de agressão no menino. Eu nunca encontrei nenhum arranhão, nenhum rosto no Henrique. Todas as vezes que eu dava banho, todas as vezes que eu cuidava, ele nunca reclamava de dor, de nada. Tinha aqui um arranhão, nunca, nunca. E olha que ele era bem branquinho. A polícia ainda busca descobrir por que a babá mentiu. Por que ela não chegou perante a autoridade policial na delegacia quando ela prestou o seu depoimento formalmente? Por que ela não relatou esses fatos?